Eu sempre disse assim, eu não posso dizer categoricamente que é um jogo, porque na verdade nós teríamos que mostrar estatisticamente. Mas é interessante que em outras capitais a gente percebe e tem a notícia também de que as quartas e domingos nós temos a maior incidência. E justamente em dias que tem jogo, porque se você for olhar aqui no domingo, nós também temos jogo de futebol e aí você começa a fazer essas comparações. Então o que eu posso dizer é que não se tem hoje um outro fator externo que não seja o jogo de futebol. E não em decorrência do jogo em si, mas em decorrência do costume do povo brasileiro de fazer essa festa em torno de um jogo de futebol, de se reunir, de ter muita bebida, das comemorações geralmente serem regadas, a bebida alcoólica, as efusividades da sociedade em relação a isso. Então quando você tem maiores reuniões e você tem maior propensão de você ter, quando existe nessas reuniões o presente, o álcool, a droga, a propensão de você ter ali o infortúnio é maior.